Tio do coque, na cega, pega Ela ainda é vigi, fez 18, tô na tara Que boquinha gostosa, hoje você não escapa Ela dá mordidinha, faz carinha de safada Bota a língua pra fora, toma leite, só safada É que essa bebê, tá ligado, é uma safada Vai tomar leite na cara Vai tomar leite, vai tomar leite Vai tomar leite na cara É que essa bebê, tá ligado, é uma safada Vai tomar leite, vai tomar leite Toma esse leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar leite na cara Ria no beat, só rio É sucesso, é mano DJ Ela ainda é vigi, fez 18, tô na tara Que boquinha gostosa, hoje você não escapa Ela dá mordidinha, faz carinha de safada Bota a língua pra fora, toma leite, só safada É que essa bebê, tá ligado, é uma safada É que essa bebê, tá ligado, é uma safada Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara É que essa bebê, tá ligado, é uma safada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma esse leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar, vai tomar Ria no beat, só rio Só rio